Ó a bagunça que o Fistácia ia fazer nesse exato momento aqui pra poder me maquiar pro evento, gente. Olha que lindo, deixa muito curtindo esse vídeo aí, porque ela teve um trabalhão, hein? Cheguei, povo! Ó, tô aqui no lançamento da nossa Nato Cruz, gente. Claro que elas são aqui. Olha que linda, essa gata aqui, ó. Olha que gata. Gente, acompanha, manda parar, hein? Essa cacheada aqui é maravilhosa. Não é real? Os olhos claros, não. Olha aqui, a Zênia é gata. Já tô me postando. Mara, como sempre, concentrada. Manda beijo. Vamos lá de Pará. A gente mostrava a vegana, não só a do corpo, mas o vegano, o natural, é uma tendência muito forte nos nossos produtos e nos nossos lançamentos. A gente tá muito feliz por tarem aqui os nossos principais clientes, os clientes que vão ajudar a gente a escrever essa nova história de NatuCouro. Vamos lançar NatuCouro agora aqui no Rio de Janeiro e vocês serão os primeiros a ter um novo produto. Agradeço também as influenciadoras que estão aqui, que vão estar divulgando esse NatuCouro em primeira mão. A gente tá muito feliz que vocês estejam aqui conosco. Gostamos muito do trabalho de vocês, hoje acho que não existe comunicação sem as influenciadoras, né? E, portanto, no início, no funil, até a efetivação das vendas, e a gente acredita muito nisso. A empresa já vem trabalhando com influenciadoras há muito tempo. A empresa já vem trabalhando com influenciadoras há muito tempo. Ei, baby! Bom dia, né? Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu não fiz a abertura desse vlog e aí eu não falei isso no começo e vocês ficam com o pé da vida quando eu não falo. Gente, aqui já é o dia seguinte, né? Estou ainda maquiada porque ainda não dormi. Eu tirei com uma cochila aqui no sofá, mas não deu pra dormir porque tô trabalhando pra caramba. Preciso deixar as coisas super organizadas, né? Porque eu tomo tudo interesse na minha vida, mas enfim. Já conversei isso com você. Mas aí, ó, vim aqui te mostrar o recebidos. Olha só a nova Natucor. Que coisa linda, gente! Olha isso, gata! Eu achei super incrível essa embalagem. Tá super apegada mesmo na Natucor. Eu tô muito representada. Eu me sinto muito representada. Porque agora a Natucor sempre foi assim, tá? Mas ela tá aqui, ó, poderosa. Tá escraxando pro mundo quem é ela. E muito eu, né? Descraxar pro mundo quem se é. Então, ó. Tá muito, muito, muito lindo. Muito linda. Olha, cara. E eles colocaram aqui agora, ó, que a fórmula da Natucor, ela é vegana. Amiga. E olha que lindo. Olha que preocupação com o meio ambiente, com o ecossistema, com a vida, né? Olha aqui o que eles deram pra gente. É o canudo, tá? Pra quem não sabe, o canudo de plástico foi proibido aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente só tá utilizando canudo de papelão ou de papel. Eu não sei exatamente o que é aquilo, mas é o canudo, né? Que é de papelão. Acredito que seja de papelão. E não tem mais o plástico. Então, ó. Eles deram o canudo pra gente. Eu achei super bacana isso aqui. E um copinho de silicone pra gente levar pra tudo que é lugar. E não ficar bebendo em copinho plástico. Que eu achei também, ó. Pô. Muito, muito importante. Então é isso, gata. Sou aqui ainda maquiada porque eu estava trabalhando. Vou aproveitar pra gravar mais uns vídeos com essa maquiagem. Olha que linda. A Tassi arrasa, gente. Olha. Acompanho a Tassi aqui, ó. No Instagram dela. No Facebook dela. Pra você acompanhar esse trabalho maravilhoso. E se você precisar fazer uma make pra algum evento. Gata. Usa o cupom paulaleticia.top. Falar pra ela. Vim pela paulaleticia.top. Que ela vai te dar um desconto, tá bom? Super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? E maquiadinha. Tchau. 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 Tchau.